Ocupar, resistir, produzir, ocupar, resistir Ocupar, resistir, produzir, ocupar, resistir, ocupar, resistir Ocupar, resistir, ocupar, resistir, ocupar, resistir, ocupar, resistir, ocupar, resistir Ocupar, resistir, ocupar, resistir, ocupar, resistir, ocupar, resistir, ocupar, resistir Ocupar, resistir, ocupar, resistir, ocupar, resistir, ocupar, resistir Ocupar, resistir, ocupar, resistir, ocupar, resistir, ocupar, resistir Cadê vocês? Essa pauta é com vocês! Cadê vocês? Essa pauta é com vocês! Calma! Calma!